Música 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 Nessa conferência nós fizemos algo inédito No lugar da primeira mensagem nós tivemos um momento especial O sentimento em realizar um momento especial logo no início Foi de proporcionar um ambiente, uma atmosfera celestial Que pudesse limpar os jovens, que pudesse santificá-los Que pudesse principalmente preparar o coração deles para a palavra que viria posteriormente Música Trazer para o jovem algo que ele deve curtir, que ele deve ter no seu viver diário Então apesar de ter o nome de momento especial Os jovens e nós precisamos entender que ele precisa fazer esse momento especial todos os dias Assim como o sol nasce de manhã todos os dias Ele precisa fazer de todo dia um momento especial na vida dele E uma das dinâmicas que nós usamos no momento especial foi aquela apresentação dos líquidos Um líquido totalmente transparente, representando o homem Depois vem um líquido de cor escura e suja esse homem Mas Deus com seu grande amor, ele veio até o homem e nos limpou, nos purificou, nos lavou Então aquilo ali foi um sentimento que nós tivemos para mostrar visualmente para os jovens O valor que eles têm para Deus e como Deus nos lava, como Deus nos limpa Nós cremos que o resultado foi maravilhoso Cremos que o Senhor abençoou, cremos que o Senhor trabalhou no coração deles As pedras foram arrancadas, os espinhos foram queimados E o coração foi realmente preparado para a primeira semeadura que viria com a primeira mensagem da conferência Em Gênesis podemos ver o relato da sua criação Os céus, a terra, foram criados pelo próprio Deus Além disso, Ele criou o homem Ele criou o homem de uma maneira muito especial Na verdade, o homem é a parte mais central, é a parte mais especial da sua criação Saiba que para Deus você é especial Ele formou dentro de você um espírito Esse é o espírito humano É o lugar que Ele fez para ser a sua morada Agora, qual é a sua função? Por que Deus criou você? Você precisa fazer essa pergunta Por que Deus me criou? Deus criou você primeiramente Para que você pudesse amá-lo Para que você pudesse honrá-lo E onde quer que você esteja Seja na sua escola Seja convivendo entre os seus amigos Você precisa dar testemunho desse Deus maravilhoso Ele é um Deus amável Ele ama o homem E você precisa, assim como faz os céus e a terra Você precisa proclamar sobre as virtudes desse Deus para as pessoas Todos vocês são geradores de conteúdo para a internet Todos vocês têm uma imagem pública Talvez vocês não se deem conta Mas todos os dias vocês estão selecionando O que vocês forjam na opinião das pessoas a respeito de vocês O que vocês publicam Gera em todo mundo que segue vocês E que acompanha vocês Que a gente está acostumado a chamar de amigos Que é uma palavra, eu acho que até forte demais Porque amigo não é bem um amigo É um seguidor, é alguém que te acompanha Você diz que tem 5 mil amigos Mas desses 5 mil Quem de fato Você pode contar Vamos sair para comer uma pizza Desses 5 mil Quem vai com você? Talvez uns 20 Desses 20 Quem divide as cargas com você da vida? Quem você pode contar de verdade No momento de necessidade O que você posta Afastam as pessoas de Deus Ou aproximam as pessoas de Deus Ou ser responsável por isso Não há como fugir Terão de prestar contas diante do Senhor Faz essa pergunta para o Senhor Senhor, será que a quantidade de informações que eu acesso Através do meu WhatsApp Através do meu Facebook Através do meu uso de internet Será que esse tráfego intenso de informações Não profundas na minha mente Milhares de distrações por segundo Você não consegue concluir nenhuma tarefa Sem ter sido cutucado pelo seu celular E quando o Senhor quer tocar você Ele encontra uma terra dura Ele encontra um coração raso Você não consegue gastar tempo com o Senhor Deus deu para nós tempo Como nós usamos o nosso tempo E quanto tempo nós desperdiçamos Nessa questão de mídia Isso é assunto bastante sério E que tipo de informações eu estou obtendo O que eu estou ganhando O que eu estou ganhando está me matando Isso é algo sério, amados jovens Isso não é brincadeira Você tem que ter uma imagem Essa imagem tem que ser a melhor possível E aí você tem uma expectativa Que está muito acima da realidade dos fatos Ou seja, reproduzir o sucesso dos meus pais Dos irmãos Às vezes você vê um irmão bem sucedido Mas é como a história de José Todo mundo quer a coroa de José Mas a prisão, o poço Ninguém quer passar como ele passou Mas lá no Egito já governando Muitos querem Mas tem toda uma história De anos e anos batalhando Para se chegar ao sucesso que você esperava Eu fui salvo pela vida da igreja Me envolver com os serviços Me envolver com a palavra Me envolver com os jovens Me tirou Me isolou Não das pessoas É como se eu estivesse blindado E o meu apelido na UNB Quem conhece a UNB O meu apelido quando eu passava nos corredores Era Lá vem o Moisés Eu vim aqui para aprender com os irmãos Mas também vim aqui para dar um testemunho para vocês E pode ser uma ajuda para vocês Quem tem dificuldade de vencer a mídia social Pode ser sincero, não tem problema Isso mesmo, né? Nós temos dificuldades E na vida nós vamos sempre ter dificuldades Você passa por situações, decepções E tem hora que você fala Será que vale a pena? Mas graças a Deus A irmãos e irmãs Que eu lembrava deles E ao lembrar deles Falei assim Puxa Esses irmãos vão ficar muito tristes E eles se deram por mim Eles têm se doado por mim Não vale a pena Vou perseverar Eu vou continuar Usem as mídias sociais Para edificação Usem para ter contato uns com os outros Para ter comunhão uns com os outros Para trocar versículos Encorajar uns aos outros Todas as coisas são lícitas Mas em todas convém Então É lícito usar a internet É lícito usar as mídias sociais Vamos usar com o propósito de edificação Isso vai ser uma pensão na vida de todos nós A própria Bíblia diz que Deus é a palavra O princípio era o verbo E essa palavra verbo é palavra A Bíblia diz que Ele criou todas as coisas falando Ele nos abençoa falando Ele nos adverte falando Ele nos encoraja falando E nós, seres humanos, falamos Porque fomos feitos a imagem dEle Falar é a maneira de expressar quem de fato nós somos Uma pessoa calada é um mistério Você não sabe o que ela está pensando Quando nós não escutamos o falar de Deus Nós imaginamos muitas coisas a respeito dEle Mas quando nós vamos até a palavra Buscamos ter comunhão com Ele na palavra Nós descobrimos quem de fato Ele é É impossível conhecer a Deus Sem ter comunhão com Ele na palavra Então quando nós lemos a Bíblia E nós temos comunhão com Deus Nós absorvemos o próprio Deus Que é vida E Ele dessa maneira vai se constituindo em nós Jovem, leia a palavra para ouvir Deus Nós ouvimos muitas coisas, muitas pessoas Sempre tem alguém falando no nosso ouvido, ao nosso redor Escutar é uma das coisas que a gente mais faz Mas a gente precisa saber a quem ouvir Nós precisamos ouvir a Deus E a maneira de ouvir a Deus é ler a Bíblia Leia a Bíblia Ouça a Deus E conheça a Deus mais e mais Ele não pode ir contra Ele mesmo Isso é para falar do amor de Deus Agora posso fazer outra pergunta para ele? Pode fazer A nossa grande preocupação nessas conferências É passar para os jovens o que o Senhor Pretende em relação a encargo O que Deus conta Em que situação Deus conta com esses adolescentes Mas da mesma forma Satanás, ele também tem interesse nesses adolescentes Quem é que acha que o diabo odeia você? Você acha que o diabo odeia você ou não? Hã? Então ele está claro que Deus me ama, não é? Deus precisa que esse jovem tenha uma identidade espiritual Mas ele também precisa ter uma identidade como pessoa Hoje você acessa para ver uma matéria que você precisa fazer uma prova E em dois segundos depois tem um flagzinho chamando para um bate-papo Ou para acessar uma foto pornográfica Então o apelo sexual é muito grande em todas as mídias Inclusive TVs, novelas Por isso a nossa preocupação e a necessidade de abordar esse tema com mais detalhes Dizendo que hoje em dia é uma das Acho que se não a principal, uma das principais portas de entrada Que Satanás tem no meio dos jovens Principalmente os jovens que tem o Senhor, conhece o Senhor